Ela tá chegando, gente! Ela tá chegando! Ela chegou, gente! Ela chegou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tô aqui escutando o eletro hit, me chama Eu Amo Roblox, já ouviu? A do da menina do TikTok, né? Isso, da Olivia. É aquela que fez aquela também. Eu tenho pelo no cu, por que que tem que ser tabu? Eu tenho pelo no cu, por que que tem que ser tabu? Amo Roblox. Os últimos dias foram extremamente conturbados com o Nicolás Ferreira. Não passa seriedade nenhuma, esse é o Roblox aqui no fundo. Os últimos dias foram extremamente conturbados com o Nicolás Ferreira. Então não tem só uma pauta sobre ele. Era um apanhado, apanhadíssimo, apanhadíssimo de coisas que aconteceram. Foi na Bienal do Livro, como eu tava dizendo. Eu fiquei surpresíssimo, porque eu não sabia que era alfabetizado. A Ação Brasileira tava tão avançada a ponto de alfabetizar até animais. Silvestre. Isso me surpreende, né? Porque se ele lesse a própria petição do advogado dele quando ele me processou... Ele não tinha perdido. Ele não tinha perdido? Pois é. Então a gente já começa aí. A gente já começa com... Tô até com medo. A Ingrid fala sobre autores nacionais e como eles incitam a pornografia. Isso é autores de livros, tá? A gente não tá falando aqui de autores de novelas. Não tá falando aqui de autores de 365 dias da Netflix. Não, a gente tá falando de autores de livros. Vamos vê-la. A Ingrid já... Tá acostumada, né? A Ingrid já... Ladeira pro satanás. Ai, eu não. Ela dá tanta view. Ai, não. Não vale a pena. Porque não é novidade pras pessoas que eu não suporto a Ingrid, né? Sim, acho que nem ela se suporta. É um combinado. Que é uma pessoa difícil de se conviver. Tá vendo? Meu fone aqui tá bichadíssimo. Eu não tô saindo. Daqui a cinco anos, a gente consegue alguma coisa. É que eu estou... Eu sou uma pessoa que... Eu lutei muito look, muito contra a pornografia nas minhas redes sociais. Pausa, pausa. Com certeza lutou. Porque, gente, ela ficou conhecida dentro da plataforma. Literalmente, por ela ter se libertado da ciririca. Ela ficou conhecida. É mentira. Não, tô mentindo. Gente, ela criou um e-book. Ela vendeu um e-book. Tal qual o Gustavo Sketch. Vendeu para as pessoas se libertarem da ciririca. Tanto que ela era muito conhecida como ex-ciriqueira. Então, pra aliviar, eu trouxe DJ como apelido, né? A DJ... Pra dar um alívio com o Ômega. Um alívio com o Ômega. Porque ela ficou incomodada com a ciririca. Eu prometi que eu não iria mais chamar a ciririqueira de ex-ciriqueira, né, pessoal? Aí eu comecei a chamar de DJ, depois de Mocoron. E agora, Ingrid, como vocês conhecem. Mas sim, pessoal, a Ingrid, ela ficou conhecida dentro da plataforma por demonizar o DJ7. Exatamente. Porque Jesus se libertou. E a gente já vê que, né, se fosse uma pessoa que desse umazinho, não seria tão frustrada. Pois é, né? Supostamente frustrada, na verdade, né? Ai, eu desisti desse fone. Vamos na voz alta mesmo, porque a gente passa menos raiva. Então, beleza. Ai, que ódio. Mas é… eu acho que foi o karma, né? A energia. É energia. A energia. Tava funcionando normal com a Dora Figueiredo. Foi só a gente começar a falar da Ingrid. O nome dela é Ingrid mesmo? É Ingrid… É Ingrid, mas assim, Ingrid… Foi conhecido por Ingrid. O Ingrid, é. Porque eu nunca vi uma Ingrid com E, Ingrid. É Ingré… Ah! É Ingrid. É com E, mas se pronuncia com I, mas a gente fala Ingrid por nós. A gente chama de Ingrid, porque é o Ingrid! Ingrid, mulher, você tá adorando essa roupa. Fazendo merda! Ô, da lilova, seu velho babaca, você tá doido, é? Ô, papisa poeta, você tá doida, minha filha. Ai, maquina, você tá doida, garota, falando merda! Do jeito que ela fala, parece que ela tá na coletiva de imprensa do P***cub. Não parece que ela tá num evento de livro. Parece que ela tá, gente, assim, na feira dos vídeos. Nossa, a outra ali, com a mãozinha assim, ó, tentando… Toda reclusa, ela tá toda… Maravilhosa! Os outros países enxergam as brasileiras como objeto, e a culpa é dos livros. Se não fosse a folha de papel escrita, jamais seria um problema, jamais, jamais ia acontecer. Vocês não acham que esse tipo de conteúdo não contribui pra identificação, pra gente? Não, eu não acho. Sou! Acabou! É isso, um beijo na Anitta. Principalmente porque o que nós fazemos é principalmente pra um público feminino. Então, o nosso público, ele é majoritariamente feminino, sabe? E nós trabalhamos com a imaginação. Porque assim, você queria colocar a culpa de um problema sistêmico em uma coisa só… Eu fico assim, vamos imaginar se a p***grafia fosse feita por mulheres. Porque seria completamente diferente. Porque o p***grafo, em geral, ele é idealizado pro homem sentir prazer naquilo. E vindo porno hétero ou riquetes de calceia. Pare, pare agora inteiro no mato de incentivo. Cala a boca, Capitu e Bentinho! Não pode esse tipo de coisa, não pode! Gente, é complicado. Porque ela literalmente tá questionando algo que nem diz respeito ao mundo feminino. Porque a literatura feminina, obviamente, não tem o mesmo papel que a p***grafia, tá? São coisas completamente distintas. São coisas completamente distintas. Porque, vamos lá, quando a gente fala do mundo feminino, da sexualidade da mulher, a gente ainda tá falando de algo que é extremamente estigmatizado. É visto como um tabu, sabe? A desgazinha tá com o c***, tá demonizando até os nossos contos eróticos pra gente ser feliz. A praga dessa não é feliz sentando no maluco. Então, isso do p***grafo é uma questão muito complicada. Porque a indústria corporal fica extremamente abusiva pras mulheres. Tanto é que existem duas categorias da… Meu Deus do céu, a Sirica mandou um p***s. Meu Deus, eu não podia nem terminar meu raciocínio. Oi, Sirica. Esgrelo, tu morrendo de saudade. Esgrelo? Tá bom, não entendi, foi nada. Mas obrigado, me chamou de esgrelo ainda. Tá pronto aí, meu DJ? Pode vir no tambor. Eu tava falando. Existem duas categorias de pornô normal e o p***o feminino. Porque são coisas completamente diferentes. Quando você vê onde um conteúdo é pensado pra que a mulher sinta atração naquilo. E outro que é um conteúdo pensado pro homem sentir atração naquilo. O homem sentir atração e pra se perpetuar o sistema machista na sua forma estrutural. E ainda pra se perpetuar a objetificação de corpos femininos. E a padronização de corpos. Exato. A padronização de genitárias. É, muita militância. Cenas explícitas, elas são escritas. Então, a imaginação da pessoa é que vai completar aquilo ali. Porque o romance erótico, ele traz, sim, cenas de direitos explícitas. Mas elas são um complemento a uma história que tem todo um contexto, sabe? Então, assim, diferente da pornografia, que traz, simplesmente, o sexo, né, nu e tudo aqui. As nossas histórias, não. Porque, inclusive, quando ela faz esse questionamento pras meninas, aí a gente já tá vendo uma falácia de falsa equivalência. Pornografia, que é algo que as pessoas acessam de uma maneira corriqueira, muito fácil. Livros que são, inclusive, demonizados até mesmo pelo antigo governo. Que não faziam investimentos na cultura, na educação, extinguir livros, deixar tudo digital e tudo mais. Então, a Ingrid, só pro dela ter abrido a boca dela e ter trazido essa falsa de equivalência, já é extremamente esdruxo, entendeu? Cenas que são parte da vida de qualquer adulto, né? Porque qualquer casal funcional, ele vai pro trabalho, ele toma banho, ele se alimenta e ele faz certo. Também queria comparar uma indústria que, literalmente, estuda pra mulheres com um livro… Explora, cara! Sim! Uma coisa que, tipo, não é equivalente uma coisa com a outra, é muito diferente. É essa falácia de falsa equivalência. É que eu nunca leio temos ticas. Então você fala, ai, falsa equivalência. Eu já fui parente, eu já ouvi falar. Algum semana, assim, eu gosto. Então, é uma parte, sabe? Toda aquele contexto. Além disso, tem muito importante. Eu vou exatamente pro post pra educação sexual feminino. Porque, assim como muitas mulheres são criticadas na pornografia, muitas mulheres são criticadas dentro de casa. Ah, sim, sim. Porque os homens idealizam na pornografia o mesmo sexo na vida real e eles acham… Que é completamente real. Exatamente. Que é assim que acontece. Inclusive, isso até contribui pra educação precoce dos homens. Os homens não fazem as mulheres chegarem ao… daquela maneira que vocês veem na pornografia. Que é esguichando a fonte de gol… Gente, pelo amor de Deus, aquilo é tudo encenação. Até aquela piriquita rosinha que vê lá é maquiagem, pelo amor de Deus. Foi pra isso, inclusive, que foi criado o lip tint. O lip tint, ele tinha o intuito de deixar os mamilos e as genitárias rosadas. Hoje, o dia que a gente faz o lápis e tudo mais, tem gente que passa na bochecha. Mas a ideia era equiparar os órgãos que a gente tem na indústria pornográfica com a realidade. Que é completamente diferente. Que prejudica as mulheres e que contribui, inclusive, dentro do cenário da beleza. Porque quantas mulheres que buscam a depilação perfeita laser… Clareamentos anais… Clareamentos anais… Cremes bizarros que fazem muito mal pra pele, pra tentar chegar naquele padrão inalcançável. Exato, porque pros homens, a perneca é só aquela que eles veem no corpo. E é o certo. E isso é tão prejudicial pra mulheres quanto pros homens. Que acham que o pau ideal é aquele que tem 40 centímetros. Que só vai deixar uma mulher satisfeita quando tiver aquele corpo de ator por… Só que tá tão enraizado que eles não veem isso, sabe? E eles continuam contribuindo com essa cultura, enfim. Pais, maridos, tios… Incluindo as pessoas, deveriam protegê-las. E muitas vezes por falta de educação. Por não entenderem o lugar, por não entenderem o limite. Por não entenderem que elas têm limites. E os nossos livros, através do entretenimento, ensinam pra essas mulheres. Já cortou, mas assim, um livro você tem… você sabe fazer uma interpretação de texto. Você aprende a interpretar texto. Você adiciona no seu vocabulário palavras novas. Você consegue entender melhor o que tá escrito. Cara, leitura é sempre essencial pro aprendizado. Seja qualquer, qualquer tipo de leitura. Mesmo que seja 50 tons de cisão. Você já leu aí em casa? Deixe aqui nos documentários. Enfim, mas você acha que foi só isso? Ai, não. Tem mais. Teve também uma senhorinha, uma queridice… Meu Deus do céu! Eu tava falando da Doma Arquitetura, a porta abriu do nada. É o espírito da Ingrid, encarnada no celular. Vamos lá. Gente, a senhorinha com 65 anos de idade teve que dar fecho. Uma mulher formada, não. Uma mulher feita dessa, pelo amor de Deus. Que papelão! Falando sobre a notícia. De quanto que nós, mulheres, é que sofreram! Olha o sapato dela combinando com a calça. Que diva elegante! Rainha! Rainha! As consequências das fantasias deles. Nós temos que descobrir também, sim. Apesar de, às vezes, eles falarem que quando você está no erotivo, tem que estar batido. Não! Não tô safada, não. Eu estou descobrindo pra doer mesmo. Tem coisas que nós passamos, as mulheres, e pra elas é dolorido. Mas pra nós é! Arrasou! Diva! A tia amassou a esse Niqueira. Eu gostei dela. E tá muito certo, porque é bizarro como a cultura, no geral, ela priva as mulheres de autoconhecimento. Porque se as mulheres se autoconhecerem, elas não vão, tipo, se submeter a ficar com qualquer cara. Exatamente. A gente já tem um exemplo dentro do TikTok, né? Uma pessoa bem conhecida! Se a pessoa de verdade tivesse experiência, não tivesse somente dois homens na vida, né? Saberiam o que era isso. Porque você viu no TikTokzinho que ela Ai, não já peguei ninguém na igreja. Eu já, eu nunca. E ela não deu dois, deu mais que dois, né? Deu bem mais que dois. Então se as mulheres tivessem mais experiência, não se sujeitariam a qualquer bosta. Essa é a verdade. Exato. Já temos vários exemplos, né? Inclusive, não foi só isso, né? Também teve a situação da Bruna, que foi a tiktoker crente… Que servidor. Não, acho que foi a semana da Ingrid tomar voador. Foi a semana dela, foi a semana dela. Foi a semana da voadora. Que ela queria destaque, ela conseguiu. Ela conseguiu, virou pauta aí, ó. Literalmente, virou pauta. Tava sumida, gente, a Ingrid, coitada. Vamos ver a mensagem que ela mandou pra Bruna. Você é cristã e sabe que o divórcio é pecado. Independente de como chegou a este ponto. É como se você estivesse fazendo um arrume-se comigo pra pecar. Você precisa ter mais cautela pra falar desse assunto na internet. Não está tendo uma postura de cristã. Vai tomar no teu cu, né, Ingrid? Pelo amor de Deus. É porque aqui eu posso. Não pode, porque cinco bans eu acho que já é demais, né? Gente, olha, de verdade. Era isso de verdade que eu queria falar. Porque eu reagi a essa treta e a Bruna foi grandona. Foi. Vocês vão acompanhar. Ela chegou até o ventilador dela fora. A Bruna Lohane foi grandona. Porque vocês vão acompanhar. Mas assim, literalmente, a pessoa se acha fiscal de postura cristã. Fiscal de crente. Fiscal de crente, fiscal de... A ponto de querer incomodar a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Só porque ela se sente na liberdade. Ela é cristã. Logo, eu tenho meu lugar de fala e eu vou apontar o dedo na sua cara. E vou botar também no seu botigo. Você se prepare. Influenciadora que se chama In... Que ela... Compartilha vários conteúdos. Inclusive, já apareceu o vídeo dela pra mim, tá? Vídeo que eu não concordo. Que eu acho que estimula o ódio. Que eu acho que é um desserviço pro mundo cristão e pra sociedade. Mas nem por isso. Achando que seu conteúdo é tudo isso. Eu te mandei nenhum direct. Eu comentei nenhum vídeo seu. Eu não curtia. Eu não fazia nada. Simplesmente pulava. Colocava como não interessado. Tanto é que, graças a Deus, nunca mais nenhum apareceu pra mim. E já que é de Deus, graças a Deus que não apareceu. Exatamente. Essa daí, cara, que delícia. Que fecho cristão, né? Que fecho cristão. Então, assim, se uma pessoa discorda do conteúdo da Ingrid... Ah, porque ela é cristã, ela pensa como a Ingrid. Não, se a pessoa fala, discordo do teu conteúdo, ela não há na Ingrid da Venda. A Bruna, no meu ponto de vista, foi grandona aí. Sim, mas isso sobre o divórcio, na Bíblia diz que um dos motivos que justificam o divórcio é a traição. E ela foi... Não, ela não foi. Ah, não. Ela não foi traída. Errei. Foi ela que tinha supostamente traído. Isso. Só que o macho não apresentou prova nenhuma. Só um vídeo filmando ela. Tu viu o vídeo da irmã? Vi, eu fiz vídeo sobre. Pois é, a irmã veio de vídeo. Nem a irmã concorda com o cara. Sim, 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 sim. Essa é mensagem de áudio, essa é mensagem de áudio. E tira só essa no começo do Bolsonaro. Ela pagou 20 reais pra mandar esse áudio. Tinha um áudio melhor? Um beijo, obrigada. Um beijo melhor. Perdeu a oportunidade, amiga. Manda outro, mais 20 reais. Que a gente vai avaliar se o áudio foi melhor ou não. Hoje ela me manda essa mensagem aqui, tá? Só pra ela saber e pras demais também aí que estão falando. Gente, eu não tô estimulando o divórcio. Não quero que ninguém faça isso. Mas eu tô mostrando o que acontece na minha vida. Como que eu vou mostrar que eu tô comendo uvas em Dubai? Entendo que eu tô comendo um pão que eu já amassou no interior do Ceará. Ai, eu não tô comendo uva. Eu tô aqui num processo de divórcio. Eu sempre fiz isso comigo até pra dormir. Por que eu não faria adiante numa situação dessa na minha vida? Eu não gosto de florear nada, não. Eu mostro o que tá acontecendo. E é engraçado que essa criatura de conteúdo, ela ficou, de fato, muito conhecida por ela fazendo aqueles vídeos. Amor, tô chegando em 5 minutos e ela limpar aquele asbid, pesa muito rápido. E ela sempre... Ah, aqueles ASMR eram dela? É dela, aqueles de limpar. Ai, eu amava! Limpar tudo pra tirar uns 5 minutos. Aí o que acontece? Ela viraliza muito com esses vídeos. Sim, os vídeos dela tudo com milhões de views. Eu nem sabia que ela era cristã pra tutelosa. Eu também não. Eu nem fazia ideia depois que eu soube e tal. Porque o povo falou... Porque o povo começou a apontar o dedo. A crente do cu quente, traindo namorada, tiktok. E aí, vendo o perfil dela, eu falei que eu falei, gente, ela é a menina desses vídeos. Então, tipo assim, quem é a ingred pra falar sobre postura de cristã? Sendo que a menina nunca trouxe questão muito religiosa nos conteúdos. Se ela traz... Se ela fosse uma pastorinha da vida, se ela fosse a pastora do iPhone, tudo mais. Mas não era a questão dela. Tipo, ela fazia vídeos de outras coisas e ser cristã era parte da personalidade dela. Entendeu? Não era o foco principal a ponto de você se sentir na liberdade de querer julgar como se você fosse Deus. E outra, mesmo que ela fosse, mesmo que ela fizesse... Que direito ela tem de querer apontar o dedo na cara dos outros desse jeito? Eu achei o cúmulo... O cúmulo do absurdo, ela justamente fala assim, é porque fica parecendo que você tá fazendo arrume-se comigo pra pecar. Não! Se a menina já faz um conteúdo de arrume-se comigo, então vai ser arrume-se comigo pra eu me livrar de um embuste. Porque o povo acha que só porque você é casada na igreja, você tem que suportar absolutamente tudo. O que aconteceu, por exemplo, com a Bruna Luhani não seja um exemplo de divórcio. Não seja um motivo pra ela se divorciar. Sendo que ela mesma falou que estava num relacionamento abusivo. Que o cara, às vezes, era violento. Que só não chegou a bater nela. Mas assim, a forma que ela não chegou é porque literalmente já viu situações ali extremamente problemáticas. Sim, outros tipos de abusos que não necessariamente são só os físicos. Vamos pegar o exemplo da Lei Maria da Penha, psicológico, moral, financeiro, patrimonial. Então assim, cara, ninguém sabe o que tá dentro do casamento. Agora, fica parecendo, arrume-se comigo pra pecar. Vai se lascar aí, velho. Deixa de ser chata, vai dormir. Você é uma chata, você é insuportável. Apaga a conta, faz tutorial de como apagar a conta. Arrume-se comigo pra deletar o perfil. Voltando àquele assunto, eles estavam na Bienal. Não só a Ingrid, como o Nicolas também. Ai, inscriu Chernobyl. O que é essa? Eu não conheço essa batia. Essa a gente chama de Gilpinico. Ela é a... Ela é a Gilpanite. Por que que ele é Gilpinico? É porque o nome dela é Gilpanite. E aí o povo fala Gilpinico, entendeu? Ai, gente, o povo é... Ai, que erro! Esse nome não fui eu que inventei dessa vez, entendeu? Ela é a cristã... Ela é a antifeminista que disse que aprendeu a virar gente porque tomou uma surra de bibliada na cara pela mãe, entendeu? Se você quiser, eu posso te mandar os materiais pra tu fazer um react. Meu Deus do céu! Essa daí falou assim... Essa é aquela daquele vídeo sobre Black Lives Matter, sabe? Black Lives Matter, de fato, não sei... Eu vou procurar... É assim, é uma coisa absurda que essa menina já falou nas redes sociais. Não suporto ela. É, então faz sentido ela estar inserida nesse meio, né? Com certeza. Ela é o O do Borogodó. Essa daí já se envolveu num... Tudo que é que poderia. Vixe, amarelo... Enfim, temos uma matéria aqui da Veja sobre a aparição dele. Nicolás Ferreira é hostilizado da Bienal do Livro. Eu me pergunto... Ah, ele tava divulgando o livro dele. Gente, mas eu não entendi. Sabe por quê? Porque eu falei uma vez que... Quando ele me processou, ele tinha utilizado como argumento o fato de eu ter difamado dizendo que ele estava usando dinheiro público pra divulgar o próprio livro. Sendo que na época, ele não tinha nenhum livro publicado, entendeu? Agora eu tô bastante surpreso. Foi um processo pra divulgar o material, provavelmente. É, gente. Supostamente. Supostamente, né? A gente tem que aprender a falar mais supostamente, amiga. Nicolás Ferreira esteve na Bienal do Livro este sábado para lançar o seu livro O Cristão e a Política. Você vê que isso aconteceu um desgraça nesse sábado dia 2, né? Nossa senhora, o sábado dia 2. Foi coisa ruim. O que mais que teve no sábado dia 2? Sábado dia 2 foi o que aconteceu com o Vitor Meniel. Sábado dia 2. Caraca. Sábado dia 2 também foi outra situação de imobiliária com o Tik Tok e a vizinha que disse que ia tacar fogo na casa do Vitor. Ai, eu vi alguma coisa sobre isso. Que bizarro. Mas nem tudo. Foi tranquilo por lá. O deputado vivenciou episódios de hostilidade no evento. Por que será? Ele é uma pessoa tão agradável. Uhum. Por que será que ele foi mal recebido no evento, né? Em pleno setembro amarelo, sendo preciso reforçar sua segurança para retirá-lo do local. Já que muitos frequentadores gritaram contra a sua presença. Que delícia. Sempre bem recebido. Amo isso. Ainda assim, foi formada uma longa fila de apoiadores atrás de seu autógrafo. Isso também fiquei muito surpreso. Porque eu achava que o pessoal que lia era um pessoal mais culto. É, também, né? Bienal, bolsonarista, conservadores. É, eu sei se combina. Que isso? Falaram ali, ó. Pamela Serqueira. É o Mercúrio Retrógrado. Mais tarde, numa rede social, Nicolas classificou a Bienal como um ambiente completamente progressista. Eles tentaram não duas, mas quatro vezes fechar o estande. Onde os livros eram comercializados. E por que isso é importante? Porque a gente precisa ocupar os espaços. Então esse livro, ele vai vir para poder ocupar o espaço. Seja na livraria, seja na escola, seja na universidade. E seja no lixo também. Seja latão de lixo. Matar uma árvore por um serviço desse, gente. É triste, né? Nem para lançar e-book, para economizar um pouco da natureza da Amazônia. Outra carniça do mundo da direita. Aquele livro da Ana Campagnolo, que é um livro antifeminista. Ai, só lixo. Só desgraça. Só. Estar nesses lugares é muito importante, disse ele. Lamentando a pouca presença de editoras cristãs. E nenhuma de política com o véio de direito na Bienal. Aaaaah! Fala pra mim, caralho. Quatro anos de governo Bolsonaro. A gente ouviu o Nicolas falando de Bienal. De coisa que incentiva a leitura, que incentiva o estudo, a intelectualidade. Não, foi pra causar. Tá vendo? O governo Lula é capaz de fazer coisas incríveis. Que a gente jamais ia imaginar na nossa vida. Gente, bolsonarista querendo estar na Bienal. Querendo ler. Né. Eu realmente fiquei surpreso quando eu vi que ele lançou livro, assim. Porque é a última pessoa que eu imaginava ter alguma coisa com palavras na mão. Exato. Pra mim, se ele lançasse o livro, seria uma coisa assim… Colorir, com figura… Pinturas, né. Pinturas, né. Uma bandeira do Brasil e tudo mais. Não aguento, gente. Por favor. Fila da Bienal pra ver o Nicolas Ferreira. Vamos analisar o público que ele atinge? Vamos ver a cara. Vamos ver a cara das conservadoras. Das bolsodatas, bolsodivas. Olha o perfil da bolsodiva do seu vestido laranja e magenta. Uhum. Já tá aqui com a sua bela bolsa K. Acho que o Brasil tem jeito. Acho que não tem fila pra porra nenhuma. Pegar autógrafo, comprar o livro do Nicolas e pegar autógrafo com ele. Tem muita gente. Não, gente. No início eu vi a tiazinha e fiquei até assim, mas tem uns jovens aí no meio. Mas é preocupante porque de verdade existe uma crescente de jovens aderindo a discursos dessa batalha. Aracida Top 10. Vai caindo dentro da calcinha. Boa noite, Cristina. Posso mandar um recado para mim? Eu achei que foi a mesma diva que tinha ouvido a mim. Verdade, minha filha. Para de passar vergonha. O Nicolas Ferreira não vai te comer. Eu realmente, quando ele anunciou que ele ia ser pai, achei que era da Ingrédio. Tem tudo a ver. Não, não. Ele tem meio metro. Ele é baixinho? Ele tem meio metro de altura, assim. Eu não confio pessoalmente, mas ele é baixinho. Ele é estilo... Nicolas Ferreira, altura. 1 metro e 65? Gente! Meu Deus, tem 1,76. Eu estaria com uma bicuda nele e sairia rolando. Suposta bicuda, né? A gente não tá excitando nada. Fazendo uma analogia de tamanhos e tudo mais. Quando eu comecei a ver, eu achei que ia ser todas as senhorinhas assim. Faz esse tipo de roupa. Mas é como eu falei. Tem muitos jovens, infelizmente, sendo persuadidos por muitas pessoas. Muitos discursos da direita, né? Até mesmo os pais que fazem aquela lavagem cerebral. Sim, alienação de sempre. Afinal, uma levou uma surra de bibliada na cara, né? Pra virar antifeminista, segundo as palavras dela, né? É que aqui não estamos falando nada. Estamos citando outras pessoas. Exatamente. Aqui a gente não afirma nada. Eu tenho até vídeo dela falando. E assim, com o relógio já... Sabe o que tem esse menino? Tá com uniforme de escola. Sabe nada de política. Eu presumo também que tem muita gente aí pra zoar, né? É, pode ser que esteja. Será que tem muita gente pelo meme? Pelo meme. É, pode ser possível também. Eu acho que a galera tá indo pelo meme. E eu vou continuar analisando a fila do negócio. Olha o Vegeta. Diretamente do Dragon Ball Z! Gente, a entrada dele é... Caraca, é Oni. Faz um M. Parece até o M do Madinho. Faz um M. Menina. Eu acho que é a calvície mais interessante que eu já cheguei a ver. Essa daí realmente é bem... Em contrapartida, a careca dele aqui, ó, já até brilha. Tá até lustroso. Ele faz até os olhos de peroba. Já faz aquela ilustração aqui. Ó o Saião, ó o Saião ungido. Eu tenho uma opinião. Eu acho que essa fila inteira não é pra ele. Eu acho que acabou se misturando uma fila com a outra. Por quê? Você percebe que aquele público que tava lá é um público diferente do que tá aqui, entendeu? Tinha algumas meninas com trança. Tinha um pessoal que parece mais jovem. Aqui o público tá mais condizente. É. Tem uma menina com a bandeira do Brasil aqui, ó. Aqui a menina da bandeira do Brasil. Eu não acho que a fila inteira seja pra ele, não. Eu acho que essa daqui é. Essa faz sentido. É isso. Não suporto ele, cara. Eu também não. Não suporto ele. Minas Gerais, poxa. Porque às vezes eles filmam de um jeito que... É, o que tem de post tipo de bolsonarista fazendo montagem. Ah, a manifestação tava cheia. Aí você vai ver a foto era de antigamente. Sempre tem, sempre tem. Mas por último, bolsonaristas comentam sobre a direção da Bienal tentar expulsar Nicolas. O que eu já não acho que faça o menor sentido. Vamos lá. Porque... Tipo, se ele tava na Bienal do livro, é porque ele foi convidado pela direção do evento. É, se as pessoas, o público da Bienal estão demonstrando descontentamento, eles vão tentar fazer igual. Sim. Mas a própria Bienal... Mas é que eu não acho que seria feito uma coisa dessas de graça. Tipo, se alguém tá querendo te expulsar de um lugar, não é porque você... Ai, a minha presença incomodou demais. Isso não existe. Não, não, não. Não é assim só. Ele não incomoda tanto. Ele pode fazer uma movimentação, as pessoas se manifestarem ali. Mas a ponto de uma direção falar, não, tira tudo daqui, Sérgio Vila. Ai, tem muita gente querendo ver, a gente não vai poder. O atalho ali, ó. Só quase fechou a... Praticamente a Bienal, querendo expulsar ele por causa da fila. Aí você fez o quê? Você foi lá na fila? Por causa da ti? Não foi. Único. Não. Faculdade Único. O cara manda produtora Bienal pra ir lá cancelar. Fica lá e falou, sinto muito mais, vai assinar. Sabe a energia que eu sinto? Eu sinto uma energia, Virginia Fonseca divulgando que vendeu 13 milhões nos stories. Como é que é? In live. In live, 13 milhões em live. In live. Tipo, não tem uma filmagem dele mostrando, tentando tirar ele. Cadê esse produtor? Cadê, gente? Pra você ver, a notícia que saiu no portal. As pessoas se manifestaram pra ele sair. Aí eles colocando nas stories. Nícolas Ferreira simplesmente travou a Bienal. Parou aí, menino! Parou, amigo! Pra gente ver esse macho de meio metro ruim. O contexto é, a fila tava imensa. A Bienal falou, não, não pode mais te atrapalhando. Tem que expulsar. Só pode ir com o Felipe Neto. Currícula... Os caras falando de Felipe Neto, querendo competir com o Felipe Neto. Por quê? Por quê que tem o Felipe Neto? Não, é porque, obviamente, o Felipe Neto não suporta o Nícolas Ferreira. A gente já sabe disso. Não é uma novidade. Mas ele tá dizendo assim, ai, só pararia a Bienal se fosse, por exemplo, o Felipe Neto. Aí, não vejo. Ah, tá. Ele é que eu sou surda. Tem uma questão prejudicadinha. Impensável na caneta. Ó. Não tá mais da cabeça disso. Nossa, mas ele tem o charme de uma pedra jogada no rio, né? Cara, ele sempre tá em Brasília. Eu queria muito encontrar. Eu queria muito encontrar pessoalmente. Não teve nem audiência online, não? Não, não teve. Graças a Deus. Porque... Imagina ele poder ver uma deusa dessa na câmera e se apaixonar. E esse é até um privilégio. A fila não para. E a gente sabe, né, que infelizmente, né, muitos estão aqui em volta e não gostam disso. Porque a gente é jovem conservador. São jovens burros, sem estudo, porque eles são contra a educação. Que jovens conservadores são esses que são a favor do homeschooling? Ah, estudado de casa. Entendi. Exatamente. Entendi, é que eu não tinha traduzido. Na gente permanente. A gente foi chamada pra isso, né? Pro seu luxo. Nicolau. O terror da Bienal. Nicolau. Que delícia. E é isso. Que odeio desse menino. Gostaram? Dá, dá. Ai, amiga, obrigado. Gostaram, gente. Muito obrigado. Todo mundo que está aqui. Tem 155 pessoas assistindo. Que delícia. Muito mais do que a fila do Nicolau. Isso pode ter certeza! E é isso. Vocês foram incríveis. Um beijo pra vocês, pra sua tia Sônia. Que ela melhore, né? Ela tá com o joelho meio bichado. Beijo. Forte abraço. E sigam a Andressa, pelo amor de Deus. Finalmente, né, amiga? Depois de tanto usar a sua foto nas thumbs… Pelo amor de Deus. Veio aí, né, gente? Finalmente. Mas pode continuar usando. Pode! Tem muito feijo, tem muito lá. Tem muita treta ainda pra esse mundo afora o resto do ano. Ixi. É isso. Beijo!